A polícia conseguiu recuperar o material roubado durante o assalto. São eletroeletrônicos que estavam na casa invadida pelos suspeitos. Segundo a polícia, Clayton Wilker Santiago e Jefferson Ferreira Leal fizeram uma família refém no Parque das Flores, na região noroeste de Goiânia. Eles usaram este revólver calibre .38 para intimidar as vítimas que ficaram bastante abaladas. Segundo a polícia, a família viveu momentos de tensão na mão dos criminosos. Durante o período em que permaneceram na casa, tiveram tempo de escolher o que levar. Logo que foram embora, as vítimas conseguiram pedir socorro e a resposta veio logo em seguida. Clayton e Jefferson foram localizados pela Rotam na mesma região do assalto. Eles estavam neste cargo roubado na semana passada e tentaram fugir dos policiais. Os dois acumulam várias passagens pela polícia por tráfico de drogas, receptação, furto, roubo e associação criminosa.